Pisa meu caboclo, pisa! Pisa meu caboclo e pisa sem dó, pisa, pisa! É hora, é hora, é hora de trabalhar Quem bateu, quem bateu agora tem que levar É hora, é hora, é hora de trabalhar Quem bateu, quem bateu agora tem que apanhar Com seu culo de caboclo o inimigo vai deitar Acende a fundanga, ele vai nos saudar Ele é bantera negra que vem vindo no congar Preparei o seu vilão com pimenta pra sobrar Inimigo vai se quebrar Todos vão sentir na pele coro que meu caboclo dá Hoje os seus inimigos eu vou todos derrotar Com o meu corpo da mata ninguém pode brincar Escaponto meu caboclo, é hora de trabalhar Quem bateu é inocente, é hora de apanhar Firma ponto meu corpo da mata, o seu corpo está arriscado Quando bato o pé esquerdo, todos estão derrotados Não adianta rezar, meu caboclo vai pisar Vem pisando pantera negra no seu ponto sem parar Vem mironga com limão, espinhos que cura pé Trabalha a coruja negra firmando o seu axé Vem na preta, vai pisando, não deixa ninguém em pé Vem meu caboclo, penacho, pisando quanto eu quiser Bato ponto a caboclo, quimbanda é minha fé Trabalha a linha da mata com a seu pantera negra Dentro da minha quimbanda, caboclo faz magia negra Acendo minha fundanca, caboclo vem me invocar Sinto o peso do caboclo, meu caboclo vem pisar Pisa, pisa, pisa meu caboclo, meu caboclo pisador Ele é vampira negra, meu caboclo cobrador É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora de trabalhar É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora de trabalhar Pisa, pisa, vê na roxa, vai pisando sem dó Inimigo eu amarro na pontinha do cibó Pisa, pisa, vê na roxa, vai pisando sem dó É hora, é hora, é hora, é hora de trabalhar Quem bateu, quem bateu, agora tem que levar No meu coro de caboclo o inimigo vai deitar No meu coro de caboclo o inimigo vai deitar Salve bandeira negra e todo o povo da mar Salve o povo do pimenteiro, salve sal Salve o caboclo da lixa e seu sentinela Salve, 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 salve Salve, salve Ei caboclo, bate o pé Caboclo bate o pé esquerdo Da que banda Da que banda Salve Da que banda É couro, é couro É couro de caboclo É couro de caboclo Sabe a banda 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 Sabe a banda